Token de utilidade já lançado, com diversas listagens e esse token está pronto para explodir. Gente, tem boas projeções sobre o token IAM e hoje a gente vai estar apresentando em primeira mão aqui para todos vocês. Fala Gauchada, pra lá, debagol, pra lá especial. Gaucho está aqui novamente com vocês, vai estar trazendo conteúdo informativo sobre um token já lançado. Esse token, ele tem uma utilidade, conta com um stake, tem a sua própria loja e ele, consequentemente, tem diversas listagens. E a gente vai estar apresentando aqui em primeiro mão para todos vocês. Mas antes, eu peço que vocês vão no canal do Gaucho, prende o dedo no like, se inscreva no canal para você estar fazendo parte do melhor conteúdo aqui da Web3. IAM token, que token é esse aqui, né? Tem um bichinho aqui, né? Sonolento. Temos diversas oportunidades desse projeto. Mas antes, a gente vai estar sabendo do que se trata um pouco mais aqui o IAM token. Conheça o IAM token, o membro mais sonolento do grupo. Ele estava tão profundamente adormecido que perdeu o convite para conjurar Boys Club. Aqui fala que ele tem um arrependimento de estar carregando desde então, né? Determinado superar o IAM, agora está lançando seu próprio empreendimento com o IAM token. O primeiro token meme do mundo aqui, que vai estar permitindo que os detentores obtenham lucros de negócios. A missão aqui deste projeto é estar fazendo o IAM, o nome mais familiar conhecido aí globalmente. Promovendo uma comunidade que amplifique, né? A influência da marca deles globalmente. Gente, a história dele aqui, bem interessante. Vem aqui, dê uma olhada aí. Tem toda a história do token. Um token aqui totalmente diferenciado, porque ele tem uma certa segurança que já foi lançado. Então acompanhe aqui, que vocês vão estar conseguindo entender bastante aqui um pouco mais sobre o projeto. Tokenomic deles aqui, gente. Tokenomic deles aqui com 8 bilhões de token aqui, né? É o suplitotal deles. Não teremos taxa de compra e nem de venda. 80% vai ser para a liquidez bloqueada por 365 dias. Com 75k de Ethereum aqui, né? Respondendo fundos de desenvolvimento como bloqueio de tempo de 10%. Gente, fundos de marketing de 5%, além de um tempo de bloqueio de 60 dias, com fundos de 5% em SEX. Projetinho diferente. Tem o roadmap deles aqui, o roteiro deles, que está bem completo. Você pode estar acompanhando aqui a fase que ocorreu, que é o seu grande lançamento. Vai estar contando com coleções de NFT, né? Com listagens em diversas exchange estratégias de marketing aqui, bem bolada e bem diferenciada. Dê uma olhada aqui que o projeto está super interessante. E para vocês estarem adquirindo esse incrível meme token aí, que está com altas projeções aí de valorização, você pode estar criando a sua carteira, sua wallet aqui. Tendo algum Ethereum aqui na carteira, vá para a Uniswap. E indo lá na Uniswap, vocês conseguem estar negociando esse token. Os links o gaúcho vai estar deixando na descrição. Se vocês tiverem interesse em estar investindo, sintam-se à vontade. Trocando aqui então Ethereum por YAM, vocês conseguem estar aqui, consequentemente, já negociando esse token. Temos aqui o contrato dele, sempre pegue nas mídias oficiais. E a gente tem também as redes sociais deles aqui, né gente? Mas antes da gente estar falando um pouco mais aqui sobre os benefícios desse token aqui, vamos estar dando uma olhada na grande loja da YAM. Ele conta aqui com uma loja com diversos produtos aqui, né? Você pode estar negociando, comprando diversos produtos com a marca da YAM. Então ele não é apenas um meme token, ele tem aqui o diferencial que ele tem a sua própria marca. Tem o valor, vocês conseguem estar comprando aqui, né? Os produtos deles já estão disponíveis. E aqui você pode estar vendo sobre as NFTs. São diversas NFTs aqui, bem interessante. Então conta com uma loja, tem o seu diferencial, tem a sua marca. E também não para por aí, ele conta com o seu stake. Você pode estar comprando os seus tokens e já botando stake e ganhando aqui através do stake. Vocês podem estar botando YAM para stake, né? Para participar de diversos lucros aqui, né? Diversas pools. De todo o ecossistema da YAM. As recompensas são emitidas diariamente. Temos aqui, né? Diversas pools, vocês podem estar investindo. Conectando a wallet de vocês, vocês conseguem estar ganhando recompensas. Daí aqui vocês vão estar vendo 15 dias, né? Confinamento. O mínimo de 400 dólares aqui, né? YAM, vocês não estão botando. As recompensas é um boneco de pelúcia, mais NFT de bocejo comum. Temos aqui até o bocejo épico, que são aqui provavelmente as NFTs do projeto. Conta com uma auditoria pela CyberScan. Então é um projeto diferenciado, um projetinho aqui mesmo. E a gente sabe que o intuito dos memes é estar valorizando. Sempre aconselho, faça uma carteira nova para cada projeto. A gente apenas traz conteúdo informativo para vocês estarem sempre bem informados aqui no canal do Gaúcho. Ele conta aqui também com o Twitter. A gente já está seguindo eles aqui com diversas notícias, novidades, postagens, né? Mostrando um pouco mais sobre a marca da YAM. Então você consegue estar acompanhando. São diversas marcas e diversos produtos que eles estão elaborando para fazer essa marca ser conhecida globalmente. São diversas postagens aqui sobre esse grande projeto, né? São altas projeções que eles estão trazendo aqui, né? Que pretende estar fazendo com esse token aqui, acabe voando. Além de tudo, ele está listado aqui na Coimert Cap. Já tem essa grande listagem. E também já está aqui na Max. É difícil um projeto estar listado na Max. E ele, consequentemente, já tem essa listagem. Já está lançado. Então ele traz uma certa segurança. Atualmente ele está corrigindo aqui, né? Então, de repente, estudem bem. Pode ser uma boa oportunidade. Para quem quiser estar investindo, logicamente, pelo consenso de vocês. Então, analisem bem o projeto. Vê o que vocês vão estar achando que pode ser uma boa entrada. Além de tudo, ele está aqui também na Dextool. Ressaltando que o par dele aqui, né? É YAM com Ethereum. Então vocês têm que ter Ethereum. E vocês vão estar negociando na Uniswap. E do Ethereum, negociando na Uniswap, vocês já vão estar fazendo aqui parte do projeto. E aqui no Telegram dele, gente, bem movimentado aqui, né? Com mais de 129 mil mensagens aqui instantâneas, direto. Eles estão aqui com mais de 4 mil membros. Não para o chat deles aqui, né? Nos fixados. Vocês conseguem estar acompanhando todas as notícias, listagens, novidade. Postagens que eles estão mostrando e falando aqui sobre o projeto. Com grandes projeções aí para o futuro. Então, já vem aqui. Fazem parte da comunidade. Entre aqui no grupo do Telegram e lá do X, né? Também para vocês não estarem perdendo todas as novidades que esse projeto vai estar trazendo consequentemente para todos vocês aí da comunidade. Então esse aqui é o YAM Token que vem com uma oportunidade e uma estratégia aqui, né? Um tanto quanto diferenciada. Ele não é, como eu falei para vocês, apenas um meme token. Ele vem com seu diferencial que ele tem a sua própria loja. Que a gente acabou mostrando aqui para vocês. Tem os seus produtos, né? E também tem o Steak. Com diversas outras listagens já ocorrida aqui, né? Como o Namex. E também outras listagens que vão estar saindo. Consequentemente, com o decorrer do tempo a gente vai estar atualizando vocês. Então não percam as oportunidades. Entre nas mídias sociais, no Telegram, no X ali. Para vocês estarem conhecendo um pouquinho mais sobre o projeto. E ver se for no intuito de vocês estarem investindo. Aqui a gente traz sempre conteúdo todos os dias. Não se esqueçam. Já se inscreve no canal. Prende o dedo no like. Para vocês estarem fazendo parte da melhor comunidade aqui, né? De meme token de projetos recém-lançados. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Que o Gaúcho vai estar respondendo todos vocês assim que possível. Um forte abraço a todos. Uma ótima semana. Um ótimo final de semana. E até a próxima.